Sentimental Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de que mentir Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por quê? Por quê? Guai, seu app de vídeos curtos